sejam muito bem vindos ao canal leodo júnior rosas do deserto hoje é um vídeo muito especial sempre é especial quando tem esse cara aqui que é o meu filhão luiz miguel e o luiz miguel hoje ele vai fazer um vídeo nós vamos dando continuidade a nossa caixinha da alegria né só que hoje a gente vai mostrar como é que usa as redinhas de vagem das vagens pessoal as redinhas das vagens pra que servem as redinhas das vagens pra você botar uma vagem pra quando ela abrir as sementes não voarem não acontecer o que? isso aqui ó olha isso pra isso não acontecer ó elas voam pessoal voam literalmente ó sementes quanto mais tempo passa mais esse cabelinho fica espichado e mais elas saem voando e aí o vento leva ó aqui a gente tem que tirar essa parte aqui tem que tirar os cabelinhos tudinho até ficar careca opa 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 deixa boa não miguel fecha a mão aí então ó tirou aqui a sementinha ok aqui a sementinha cabeluda aqui a sementinha careca como diz o miguel né então a gente vai lá no jardim fazer uma caçavagem vamos brincar de caçavagem a gente vai pegar as redinhas e vai mostrar pra vocês como é que a gente usa as redinhas pra que isso não aconteça e você não perca suas vagens tá? quem quiser aprender sobre polinização perder as sementes porque a vagem continua lá ó foi mal é isso aí tá certíssimo miguel perder as sementes porque as sementes vão voar né a vagem vai ficar vazia lá porque todas as sementes vão sair né então a gente vai ó aqui é só o pelinho aqui pode voar não tem problema o pelinho você joga no lixo guarda faz um boneco faz um boneco faz o cabelo de um boneco né miguel dá pra fazer muitas coisas com o pelinho mas a semente a gente vai plantar então é vou deixar essas sementes aqui bota aqui na caixinha da alegria como é que não voe? e aí vou botar essas sementinhas aqui por enquanto e vamos lá né vamos aqui quem quer aparecer? o mundo adenium shop garden é onde você vai encontrar pra comprar vem um pacotinho com 10 redinhas tá bom? vem você pode no mundo adenium shop garden também comprar as plaquinhas de identificação ó você pode comprar também o hidroferro de fósforo olha isso você pode comprar o MAP o DAP e essa é uma série de vídeos que eu tô com o Fusion pessoal pra deixar as sementes pra deixar as plaquinhas bem gordinhas as mundinhas Fusion então essa é uma série de vídeos que eu tô aqui mostrando pra vocês tudo que vem na caixinha da alegria tudo que a gente vende né meu amigo César aí vende é no mundo adenium shop garden então siga lá no instagram mundo adenium shop garden e agora nós vamos para a segunda parte do vídeo que é lá no jardim né caça vagens né miguel vamos lá vamos lá aqui com meu caçador de vagens né e o meu fiel escudeiro cadê o meu fiel escudeiro? aqui meu fiel escudeiro né Juju vamos lá vamos lá rapaz o pezinho de acerola tá cheio Miguel depois vamos catar aí ó tá cheio de acerola depois é nossa próxima missão hein Miguel vamos catar acerola pro suco do almoço vamos lá olha só as vagens isso aí coloca ó não é do lado do outro aqui tem quatro ó isso aí cuidado pra não pisar nas plantinhas eita que é vagem menino esse aqui é o canteiro das setenta rosas que tinha plantado ó como é que tá bonito aqui tem setenta? é deve ter morrido algumas mas deve ter umas sessenta cinquenta depois a gente vai contar né Miguel aí já é assunto pra outro vídeo vai coloca aí as vagens então dessa forma pessoal a vagem quando se abre a semente não voa né a semente não voa ó então é muito importante não adianta tentar abrir a vagem enquanto ela ainda tá fechada por quê? porque a semente não vai tá pronta e aí não vai nascer não vai nascer né Miguel é isso aí vai sair uma semente deformada verde né não tem não deu tempo de amadurecer então vamos lá o Miguel vai botar aqui o sol tá quente o sol tá quente mas esse sol ainda é saudável que ainda tá de manhã cedo o sol não perdoa tem que ter equilíbrio pra ficar aqui né é porque não pode pisar nas fases do deserto olha por onde pisa vamos lá mais pra frente aqui não tem mais não né aqui tem tem? olha tinha uma escondidazinha né vem pra frente tem mais pra aqui tem mais aqui ó eita mais duas essa aqui tá bem fininha essa aqui tá acabou de acabou de bropar é tá pequenininha ainda não precisa não precisa essas duas aqui essa daqui vai dar muita semente é é longa é grande próxima próxima tá quente mesmo próxima acho que aqui ó tem uma tripla uma trigêmea nossa é por aqui afastar aqui na verdade seria um mil gêmeos né porque olha por onde pisa aí um monte de semente nada três vagens saindo de um só lugar não sabia que isso podia acontecer horrível já já veio quatro já veio cinco é quadrigêmeas eu pensava que era só duas porque é trigêmeas tem uma planta aqui que eu quero que tu veja ó é essa branca aqui eu quero que tu dê um nome pra ela porque ela é uma branca muito especial olha como é as pétalas dela parece olha as pétalas tá vendo aí tu invento um nome pra ela primeira da espécie ela é de semente a minha é de semente nasceu assim a primeira da espécie a primeira assim é quando é de semente a gente pode dar um nome mas ela nasceu muito diferente ó e eu pensei que era só algumas algumas flores se fosse só algumas flores é porque era problema genético né é mas não várias as flores todas nascem assim é ok nós descobrimos uma nova espécie de rosa deserta não é nova espécie é nova variedade uma nova variedade de flor as rosas desertas são todas tão diferentes essa daqui é diferente daquela que é diferente daquela é embora essas sejam simples mas são simples diferentes uma da outra né é são vários tons de rosa e e essa daqui ó essa aqui é é a M9 M9 é bonita né linda então bota só aquela grandona ali eita que vagem grande olha isso ah essa vagem é a vagem colossal gigantão nossa da de onde pisa um ovo um ovo de borboleta as vezes sabia quer ver a borboleta bonitinha no nosso jardim só que ela bota um ovo e até ela virar outra borboleta virar outra borboleta ela vira lagarta antes e a lagarta ela precisa comer bastante antes de antes de fazer o casulo ou seja ou seja ela detona as rosas desertas a lagarta quando você ver um ovinho de borboleta não pense que vai ser uma borboleta vai sair um bicho que vai destruir sua plantação não tem mais vagem aqui tem essa pequenininha que não vai aqui ó tem que ter equilíbrio pra ficar aqui é pra não pisar nessa olha como é que eu boto isso daqui a pouco que esses vão estar todos com caldex grande aí não vai dar mais pra pisar como é que eu boto nessa vagem aqui ó porque senão eu vou acabar rasgando a flor não dá pra botar tá botando essa e o sol não perdoa o solzinho tá quente hein pra que que eu fiz bicho é uma blusa preta vai bota aí que esse sol é saudável solzinho da manhã meu bicho é uma blusa preta pronto vestiu a roupinha olha quem tá por aqui é o popó olha pra cá senta aqui ó aqui ó senta aqui ó falou então vamos finalizando aqui nosso vídeo né agradecendo a Deus agradecendo por mais um dia de vida pela casa pelo trabalho obrigado meu Deus obrigado e vou mostrar pra vocês aqui pra finalizar quero agradecer também a todos vocês que fazem o canal Lourdes de Rosas do Deserto crescer e como hoje eu disse que era um vídeo especial vou mostrar aqui o habitat que o Miguel tá fazendo olha explica isso aí Miguel o que é isso aí daqui é um habitatzinho que tem setos pra levar pra onde eu quero tem aranha tem formiga tem esses espiões de cobra aí cetopeia eita Miguel tem gente que morre de medo disso aí não tem medo não Miguel de pegar nesses bichos não tu vai ser o que vai ser biólogo né eu queria ser um biólogo marinho um biólogo marinho vai dar com tubarão eita então é isso pessoal manda um abraço aí pro pessoal o que é que tem que fazer Miguel aqui no canal tem que deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos é isso aí grande abraço a todos fiquem todos com Deus valeu tchau